E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Mano, hoje tá rolando o Arraiá 021. Cês viram no vídeo anterior que eu tava preparando pra fazer um Arraiá aqui em casa. E mano, eu confesso pra vocês, deu tudo meio que certo, mas faltou algumas coisas. Então eu já acredito que vai ter a parte 2 desse Arraiá, hein? Então cês vão acompanhando aí. Mas não quer dizer que o Arraiá não esteja acontecendo nesse exato momento. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá sendo esse Arraiá aqui na mansão 021. Mano, tá muito top, hein? O pessoal tá chegando e tá virando um bagulho louco. Vem comigo, cês vão entender. Ó, já vou pedindo a ajuda aí de todo mundo, deixando o like nesse vídeo aqui. Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. E bom, vamos descer ali? Ó, já escuta. Vamos descer ali, rapaziada. Vem aqui, vem comigo, vem comigo. Bora lá, bora lá. Tô moderno esse Arraiá. O Arraiá tá moderno. E aí? Tá parado. Quer dançar? Quer dançar? Ah, eu não sei dançar isso aí. Ele vai aprender uma dancinha agora. A Stephanie já tentou me ensinar várias vezes, eu não consigo. Essa aqui a gente tá fazendo. Cadê? Deixa eu ver. É o Arraiá aqui tá diferente, não tá? Saiu meio pela metade. Ah, é um Arraiá com funk, um negócio assim. Mas ali dentro tá bem típico, fala aí. É mais moderno. Tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Xadrez, xadrez, xadrez. É, tá mais ou menos ali. Deixa eu ver esse dancinha que cês estavam fazendo. Era essa aqui, ó. Cadê? Ele chegando atrás. Aparece o Elidio. Ah, o Elidio penetra. Não, nada. Eu ainda vou aprender a fazer essa dancinha, cês vai ver. Quero ver. Cês vão ter orgulho de mim um dia dançando. Vai ter orgulho de mim. Daqui a pouco, daqui a pouco. Tá bom. Daqui a pouco eu venho treinar. Nunca mais ele vai. Nunca mais. Rapaziada, um dia eu vou treinar, um dia eu vou ficar bom. Cês vão ver. Meu Deus do céu. Agora aqui dentro, ó. Vai ser um baile funk. Só que em formato de Arraiá, é claro. Olha aí. Rapaziada. Como é que tá em Feitão mesmo? Feitão mesmo, ó. Ficou uma coisa linda. E aí, Mendes? Cê viu? Ficou massa o Arraiá 021, hein? Essa música aí não é do Arraiá. É. Eu entendi também esse estilo musical, mas... Eu falei pra galera, ficou meio na metade, assim, ainda do caminho, né? Mano, mas eu achei que... Porque só em Feitão aqui dentro. Mas, mano, ficou ótimo. Ficou excelente. Eu só duvido que foi você que fez tudo isso aqui. Mano, ó, eu falava pra você. Os pais agradecimentos aqui tem que ser o Charles. Ah, o Charles. Charles? Geraldo. Ah, mentira. Geraldo foi o cara... Não, ele deve ter sido bem pago pra ter feito isso, porque ele não faz isso aí, não. Mano, o Charles mandou muito bem. Mano, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Pessoas inéditas aqui, eu nunca vi aqui em casa. Prazer. Como que vocês chamam? Carilho. E você? Daniel. Agora eu sei o nome delas. Agora. Ó, agradeçam ao Charles pela decoração, viu? Obrigada. Charles. Muito bem. Você está de parabéns. Foi, o trabalho foi bem pouco, a gente bebeu mais do que trabalhou, mas acabou dando certo no final. Ficou uma beleza, uma joia. Se quiser organização de evento, festa, casamento, pode falar comigo. Mentira. Charles ficou com vergonha. O direito é a roleta, ele leva até aquela roleta, ele leva até aquela roleta lá. Ô, o decora tem aqui, ó, se você olhar bem aqui, ó, esse barco, ele tem a cara que tem, olha lá, os coraçãozinhos, e o cifrão... Tá romântico, hein? Ah, ela fez com carinho, né, velho? Com carinho. E lembramos de colocar as bandeiras bem altas também, pra nenhum chifrudo rasgar elas. Tá, mas ainda tem chance, tem bastante. Tá começando agora, calma, calma. Ó a roleta, chega aí, chega aí. Ó a roletinha, acabando de ajustar. Isso aqui vai ser o quê, Charles? O quê? É a roleta do... É a roleta do... Do beijo. Roda aí, Charles, pra ver se Destino ia te ajudar com a gata. Ó, Charles, vamos rodar com noção. Eita, pega. Vamos ver. Você tem que fazer um like. Aonde cai? Você tem que dar um beijo no Juninho. Deixa comigo, deixa comigo. P***, 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 p***. Oi? Pulta! Pulta! Pem cá, Julinho, é você! Pega ele, pega ele, pega ele! Deixa ele, eu quero ser perto! Ô, personal, quanto tempo, hein? Quanto tempo, você some. Eu sumo? Você some. Ainda bem que você veio visitar hoje. Eu tô esperando até hoje. Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou explodir e ainda não vai emagrecer, né? A gente já fez o projeto, né? Mal de personal, isso, ó. Quer ficar levando nós pra treinar, gente. Me chama pra beber. Pra festa ele chama eu, véi. Agora pra treinar. Me chama pra beber. Olha aí, convidado master aqui também, ó. Fala aí, esse personal aí quer ficar levando os gordinhos salientes pra emagrecer, véi. Não, não tem que fazer. Nosso charme tá na barriguinha, né? Tá na barriguinha, véi. Exclusivo. O tanquinho tá fora de moda, esquece. Esquece. Oi? Quer fazer um treino com o personal ali também? Não, eu prefiro beber mesmo. Aí, ó. Fui feliz. Você vai ter que tirar todo mundo desse caminho aqui. Vai ter que convencer. Vai ter que convencer todo mundo a voltar pra vida saudável, fitness. Eu moro. Ixi, ficou até triste. Falei, ih, não consigo, hein? Tem até gente fugindo ali. Tem que ser segundo, mas o amigo não conta. Tem que estar se escondendo ali, ó. Sai até correndo ali, Pedro. É mesmo, eu acho que é só o marido. Ó. Um dia eu não é foca. Um dia eu não é foca nos treinos. Faz um ano, hein? E eu vou ficar forte igual o Charles. Nossa. Vou ficar forte igual o Charles ali e vocês vão ver. São Madruga saindo da piscina. Deixa eu botar o som. Uhul. Olha a fumaça aqui, irmã Bebele. Vale. Já saiu essa dança aí ou não? Saímos, agora a gente tá postando aqui o intruso. Vai mostrar o susto que você deu na gente no meu vídeo? É, uai. O que que eu fiz? A gente não viu, cara. É, chegou entrando assim, do nada. É um intruso mesmo. O que mais é que ele chega filmando do nada. Você não sabe se ele tá filmando, que ele só faz assim. Se ele tava filmando, eu cheguei e filmei também, uai. Chega do nada. Mas qual que foi que vocês vão postar? Esse que tava, esse que... É, eu tento posto. Esse que eu mostrei? É, esse aí mesmo. Ah, então marca ele lá pra ganhar uns seguidores, que são famosinhos. Ah, tá vendo? É. Interesseiro. Que interesseiro. Aí vai, agora o jogo virou. Agora é interesseiro. É, uai, esse aí mesmo. Tá vendo? Já, já eu vou lá conferir, vou deixar um like pra vocês, tá? Beleza. Vou deixar um like, né? Senão não pega like, né? Lógico. Ó, sabe quem que vai vir aqui? Quem? Diz a lenda. Diz a lenda. Uma pessoa que faz muito tempo que não vem. Quem? Mudou da cidade, abandonou nós. É quem eu tô pensando, será? A Karen. Carandola. Mentira, eu não acredito. Só acredito vendo. Eu só acredito vendo, porque... Ali é igual... Não, ela sumiu. Televisão, só vê de longe. É verdade. Eu quero ver a Karen aqui, vamos ver se ela vai vir mesmo. Vamos ver uns três, quatro, vamos ver. A Karen casou, agora ela é... Sumiu. Família bruxão, os dois. Claro, agora virou o moço. Karen bruxinha e... E Pedro bruxão. É, casal da bruxaria. Tá vendo? Já, já. Bom, rapaziada, é isso. Vamos seguindo aqui, né? Vou parar de gravar um pouquinho. Já eu volto aí. Conseguir chegar mais gente ou a gente rodar aquela roleta do beijo ali. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.